Salve, salve família do canal, mais um vídeozinho aqui na área pra vocês, pra vocês que não me conhecem pessoal Meu nome é Diego Schneider, eu moro aqui em Portugal há quase 4 anos e conto pra vocês um pouquinho da história de um brasileiro aqui em Portugal, a história de um brasileiro aqui na Europa, então bora pro vídeo Bom pessoal, a gente está aqui agora em cima de um guindaste, vou mostrar um pouquinho pra vocês esse guindaste aqui, ele é de 40 toneladas, é um guindaste tanto quanto é antigo, a maior parte desse guindaste é elétrico diferente de alguns que tem aqui, que são de uma parte mais eletrônica, esse aqui é totalmente elétrico cabine do gruista, os painéis, rádio, mosquinha, boletes, aqui embaixo, naquela porta ali que vocês estão vendo aquela porta ali, aquela porta da casa das máquinas, da parte elétrica, os comandos, os painéis e tem o acesso pelas escadas pra ir a parte de cima do guindaste, também é bem bacana guindaste de antigo, mas funciona até que bem Bom pessoal, desci aqui um pouquinho do guindaste pra conversar com vocês mais sobre esse assunto o título aí já define tudo, porque muitos brasileiros voltam de Portugal pro Brasil, voltam pro Brasil e eu vim falar pra vocês um pouquinho dos motivos, principais motivos do porquê né, o primeiro motivo que eu vou falar pra vocês pessoal, é a adaptação, tá, eu vou botar aqui numa ordem, que eu não diria que é uma ordem do mais importante ou não, porque isso depende muito de cada um né, tem pessoas que vão sentir mais saudades, tem pessoas que vão, não vão se adaptar, tem pessoas que vão sentir o peso econômico, o peso, né, da cultura, né, então eu vou falar aqui em uma ordem, só pra ter um número exato né, e o primeiro deles é a adaptação, tá pessoal, é, por mais que a gente, já falei em vários vídeos que a língua seja uma língua muito próxima, não é a mesma, mas é muito próxima, né, as pessoas às vezes não se adaptam com a forma de ser tratada, né, muitas delas as pessoas acham que, né, estão sendo tratadas de formas diferenciadas né, não estou falando que não acontece, tá, porque acontece, tá, não acho em você que todo lugar vai ser tratado da mesma forma, porque não vai, eu tenho quatro anos que eu tô aqui em Portugal e eu posso falar com propriedade sobre isso, sou imigrante, né, sou brasileiro, então eu posso falar que teve lugares que eu fui tratado de uma forma e teve outros lugares que eu fui tratado de outra, mas a questão maior não é nem isso, a questão maior é a respeito, né, de como você vai se adaptar à sua cultura, à cultura do brasileiro aqui em Portugal, os portugueses são tem uma cultura muito, muito diferente da nossa, tá, pessoal, não vai achando vocês, é algo que até hoje eu não me adaptei 100% a Portugal, tá, é claro que eu tenho tentado me adaptar, aquela dia que passa mais, é, tenho, trago as coisas boas que eu, né, que nós brasileiros temos, e isso é importante, né, não traga pra cá coisa ruim, traga coisa boa, né, e a adaptação é muito importante, né, porque ela diz como vai ser sua vida, velho, não adianta você tá aqui ganhando em euro, né, e não tá adaptado, não tá satisfeito, não tá feliz, né, porque além da qualidade de vida, ela vem junto com a felicidade, né, eu penso dessa forma, eu acho que as pessoas, elas buscam a qualidade de vida pra viver melhor, né, e pra você viver melhor, você precisa estar feliz, você precisa estar bem com você, com sua família e tudo mais, né, então é uma das questões que muitos brasileiros voltam para o Brasil, né, por não se adaptar, então qual o clima, né, o clima que praticamente nove meses é um clima de frio, né, que você não vê esse solzão assim, ó, você não pega esse sol, e aqui depois você pega uns três, quatro meses, né, mais ou menos aí, um sol muito forte, o sol sim parece com o do Brasil, mas você vai estranhar, porque as praias às vezes são muito boas, muito bonitas, porém a água é muito gelada, né, você vai estranhar aquele churrasquinho final de semana, muitos brasileiros fazem, porém, muitas pessoas moram em apartamento, aqui, tem muito mais apartamento, no meu ponto de vista, do que casas, né, ou pelo menos é muito mais fácil conseguir um apartamento do que casa, a moradia que é chamada, a casa, é um pouco mais cara, normalmente, de conseguir, mais cara e um pouco mais difícil de conseguir, então você acaba não se adaptando, morar no apartamento, eu, praticamente, sempre morei em casa, né, sempre tive lá minha churrasqueirinha no quintal, fazendo meu churrasquinho, e aqui não tem, né, aqui eu não tenho acesso a isso, tem pessoas que moram em casa aqui e pronto, e se dão bem por conta disso, mas, cara, é diferente, velho, é diferente você ir num shopping, né, que aqui é chamado de centro comercial, né, você ver as pessoas de uma forma aqui no Brasil, é bem diferente, eu tô falando, não tô falando que, né, pessoal, a ideia aqui não é falar que o Brasil é diferente, porque tem crime, porque tem corrupção, a ideia não é essa, a ideia é falar de adaptação mesmo, né, é você se sentir bem onde você está, né, então, o primeiro passo, né, os principais motivos aí dos brasileiros voltarem para o Brasil é esse, é a adaptação, adaptação leva tempo, tá, pessoal, tempo, tempo e tempo, tá, como eu falei com vocês, quatro anos já se passaram, né, e eu ainda não estou adaptado 100%, tem pessoas que chegam aqui e se adaptam também, e amam Portugal, e não quer nunca mais voltar para o Brasil, né, e tem pessoas que voltam, muitas pessoas que voltam por esse motivo, por não conseguir se adaptar às condições climáticas, à cultura, ao trabalho, né, a forma de trabalhar às vezes é diferente, né, então esteja preparado, né, e saiba que a falta de adaptação aqui, às vezes, pode levar tempo. Pessoal, e antes de mais nada, vou falar aqui para vocês, batemos a meta do 5K, né, tão desejada, né, vamos agora rumo aos 10, tá, conto com vocês para ajudar a gente a bater essa meta, tá, é, claro que a gente tem essa dificuldade, às vezes, de gravar vídeos em lugares bacanas, com áudio bom, mas espero que todos vocês consigam entender tudo, né, se você não é inscrito, pessoal, se inscreve no canal, dá essa força para a gente, faz com que esses vídeos cheguem para mais pessoas, para as pessoas ficarem por dentro de tudo o que acontece aqui em Portugal, para as pessoas virem para Portugal com bastante informação e conhecimento daquilo que, né, as aguarda aqui. Bom, pessoal, e o próximo motivo que eu posso falar para vocês, porque os brasileiros voltam para o Brasil, né, é a questão da saudade, pessoal. É, esse sim é um motivo que todo brasileiro vai passar, não adianta, todo imigrante passa por isso, não importa se você veio sozinho, se você veio com a esposa, com os filhos, com a família, não importa, gente, não importa porque você vai sentir saudade, vai sentir saudade dos seus pais, dos seus filhos, dos seus primos, dos seus amigos, né, saudade aqui é algo que anda lado a lado com o imigrante, passarinho lá no fundo, bonitinho, anda lado a lado com o imigrante, não adianta, né, você pode, uns vão sentir mais, outros vão sentir menos, né, mas sim, faz muita gente voltar ao Brasil, desistir, e como eu falo com vocês, vocês às vezes podem não achar, né, que vão sentir tanta saudade, né, mas depois que vocês estiverem aqui, vocês vão ver, né, então dê valor, gente, dê valor, né, a gente sabe como é difícil perder uma pessoa, claro que vocês vão estar aqui, né, e tomar a Deus que não vão perder ninguém, mas vai estar longe, cara, né, vai estar longe pra poder dar um abraço, vai estar longe pra poder dizer que é uma pessoa, boa, então aproveitem o momento, né, você que tem atendimento em Portugal, né, passem tempo com as pessoas que vocês gostam, tá, porque por um período vocês vão ficar sem, né, ter esse contato. É claro que hoje em dia com a internet, já, tudo fica muito mais fácil, né, mesmo assim não é a mesma coisa, né, é muito diferente você estar fazendo uma videochamada pra uma pessoa que você gosta, do que dar um abraço, é totalmente diferente, não tem nada a ver, né, eu falo com a minha mãe, com o meu pai hoje, e, né, o que eu mais queria hoje, de repente, é poder dar um abraço. Ah, dia, mas você pode já ir pro Portugal, pro Brasil, você já tem residência, sim, eu posso, né, eu não fui ainda por questões, às vezes, que não calhou o tempo, com o meu período de férias, tem prioridades também, tem meu filho agora que nasceu recentemente, então são alguns detalhes que, né, acabam adiando, né, a ida ao Brasil. E muitas pessoas, às vezes, falam, ah, dia, mas você com a manifestação de interesse, você consegue ir ao Brasil. Gente, vocês que entram em Portugal, você pode voltar ao Brasil a hora que vocês quiserem, não tem problema algum, né, vocês entram pra cá, vocês não estão impedidos de voltar ao país, ao Brasil, no caso. Mas, tome atenção que, pra vocês irem ao Brasil com a manifestação de interesse, ok, tudo bem. Mas, porém, entretanto, pra vocês voltarem a Portugal, né, a manifestação de interesse não te dá o direito, né, a você entrar em Portugal totalmente despreocupado, tá? Ah, dia, tem pessoas que vão e voltam, ok. Mas, de repente, a fiscalização pode bater o pé e, de repente, falar que você não vai entrar, qualquer motivo que seja, né. É porque, o que que acontece? Existe uma grande diferença. Você com o título de residência, você tem autorização pra entrar e sair do país a hora que você quiser. Você com a manifestação de interesse não tem essa autorização. Mas, volto a repetir, isso não impede que você vá ao Brasil, né. O problema pode ser na volta para Portugal. Então, muita atenção, procurem se informar direito, se isso realmente é dessa forma. Eu conheço casos de pessoas que foram ao Brasil com a manifestação de interesse e não tiveram problema nenhum, voltaram ao Portugal, tá tudo certinho. Mas, também, já tive conhecimento de pessoas que foram ao Brasil com a manifestação e não conseguiram entrar. Então, ah, Diego, mas aí você tá falando uma coisa, se não é verdade. Cara, cada caso é um caso, eu sempre falo isso com vocês, cada história é história, cada experiência é experiência de cada um, né. Não tem como, velho, né. Eu não tô aqui pra falar que a minha verdade é a verdade absoluta, né. Eu conto pra vocês um pouquinho do meu ponto de vista, do que eu vejo, né, do que eu sei daqui de Portugal e da minha experiência, mais nada, né. Talvez que você tenha sido diferente, né. Mas, pronto, é o que eu sei, é o que eu vejo. Mas, saudade, velho. Saudade é algo muito difícil. Logo no começo que eu cheguei em Portugal, eu passei por um momento que eu quase entrei em depressão. Já tive momentos até que eu fui pra beira de um bar, né, que é o café, de tomar cerveja, pra jogos escuros e a lágrima descer, pessoal. Não é fácil, não é fácil, tá. Então, eu falo pra vocês, por mais que você esteja com família, com algum amigo aqui e que te faça uma companhia, a saudade do seu habitat natural, a saudade dos seus amigos, de onde você foi criado, de onde você nasceu, nada se compara, nada se compara. E muitos das vezes desistem por isso, né. Que aí eu volto a repetir ao primeiro ponto, que é a adaptação, né. Às vezes você vem buscar uma qualidade de vida, mas a qualidade de vida sempre tem que estar ligada à alegria, né, ao seu bem-estar. Então, tem pessoas que sentem tanta falta, tanta falta, que acabam regressando pro Brasil. Outra questão, pessoal, e que eu acho, cara, eu vejo cada atrocidade, né, em grupo de Facebook, Instagram, é questão financeira, velho. Gente, eu já fiz vários vídeos aqui no canal, até mesmo falando sobre valores mais ou menos aproximados, com uma pessoa solteira, com um casal, com uma família, com dois filhos, né. E, cara, eu botei um valor ali minimamente, é um valor mínimo, né, vou deixar o card do vídeo passando aqui em cima, em algum lugar aqui na tela. Então, cara, venham preparado financeiramente, tá. Um tempo atrás saiu uma reportagem, né, de uma família que voltou para o Brasil, pelo simples fato de quê? Conseguiram arrendamento, Diego? Conseguiram. Conseguiram o trabalho, o pai e a mãe? Conseguiram. Mas, então, o que aconteceu? O que aconteceu é que os dois conseguiram trabalho num restaurante. E todo mundo sabe que a maioria dos restaurantes trabalham no final de semana, trabalham almoço e jantar, trabalham feriados, né. E eles não tinham com quem deixar os filhos, né. E, cara, é o que eu falo, você não consegue deixar os seus filhos com ninguém, de repente o dinheiro não dá para você pagar uma creche ou uma ama, né, que é a babá, né, que é um valor, né, sei lá, às vezes você encontra aí 300 euros, né, e para quem acabou de chegar e está ganhando um rendado mínimo, às vezes é uma diferença, né. A extrafão de quase a metade do seu ordenado, né, levando em consideração as rendas, que também são absurdas, então, realmente não dá. Então, cara, venha planejado financeiramente. Ah, Dilma, você veio com 500 euros, eu vim com 500 euros, gente, eu vim com 500 euros há quatro anos atrás. E hoje? Hoje eu não viria, eu falo bem sincero para vocês, eu não viria com 500 euros. Eu vim porque eu tinha uma estrutura, tá, eu tinha com quem ficar, eu tinha um tio meu que ele é bem sucedido aqui, e ele tinha todo um aparato, né, para me estender a mão caso fosse necessário. Graças a Deus não foi. Mas eu tinha com quem contar, né, então, são situações diferentes, se você tiver alguém que você pode contar, que vai te estender a mão, que está ali com a casa aberta para você, pronto, é outra conversa, né. Agora, se você estiver contando só com o dinheiro que você vem, toma cuidado, velho. Eu já vi relatos de pessoas que alugaram casa agora no Algarve, está até no Facebook isso, o cara paga, se eu não me engano, com a 150 euros numa casa, mas ele teve que pagar um ano adiantado, velho, um ano, a gente está falando aí, sei lá, de mais de 5 mil euros só para poder conseguir arrendar a casa. E às vezes você vê um vídeo falando que a casa é 350, então você calcula os 350, ah, mais 350, né, vidas dúvidas, aí você calcula os 700, chega aqui, as pessoas te pedem 6 rendas e você só encontra alugueles de 700 euros, e aí? Você é com a família e o tempo passa, porque você de repente vai estar no hostel, no hotel, algo do tipo, e pagando a diária, né, o tempo vai passando, você não vai encontrando, vai gastando dinheiro, aquela reserva que você trouxe, até chegar o ponto que você olha e fala, não dá mais, né, por mais que eu encontre hoje, não consigo, não tenho mais o dinheiro para alugar a casa. E aí? E aí tudo aquilo que você vendeu no Brasil, todas as suas esperanças, as suas expectativas, vão para água abaixo. Por quê? Porque você não soube se planejar financeiramente. Então venha preparado, o momento de Portugal agora, ele é bem simples de se entender, né, como todo mundo, tiver aumentos devido aí à situação dos países vizinhos, né, e Portugal não é diferente disso, né, Portugal já vinha com uma alta dos preços dos arrendamentos, das casas, dos alugueles, né, e continuou, tá, e tem já só a piorar, tá, a não ser que tome alguma medida, mas, cara, é difícil você encontrar aquelas casas que o pessoal faz 350, 400 euros, você encontra? Encontra! Lógico que você encontra, cara. Você acha que eu também não quero uma casa dessa? Eu não encontro aqui em Setúbal. Eu moro em Setúbal e não encontro. Posso encontrar um pouco mais distante, mas aí entra mais distante, e aí quando o senhorio anuncia a casa, apressa 20 pessoas, aí o senhorio pede 6 calçons, se você não tiver preparado financeiramente, a pessoa leva a casa porque tem o dinheiro reservado e você não tem, né, isso, pra mim, que já tô aqui há 4 anos, né, já tem documentação, já tem IRS, já tem todos os documentos necessários que eles pedem, fiador, tudo. Eu imagino pra você que acabou de chegar, que não tem, às vezes, nenhum NIF, velho, você não tem, às vezes, nenhum contrato de trabalho que eles pedem, nem o IRS que você vai ter, claro que não, porque você acabou de chegar, né, então eles vão te pedir mais renda, e você tem que estar preparado pra isso, pessoal. Ah, Diego, então qual é o valor exato pra ir a Portugal? Cara, não existe um valor exato, né, você pode vir pra Portugal, por exemplo, você sozinho, com mil euros, sem se safar, já chegar, arrumar um quarto, e, de repente, a pessoa não te pede renda, no segundo, terceiro dia já começar a trabalhar, e almoçar no serviço, de repente, trabalhar no restaurante, e vai fazendo a sua vida. Pronto. Existem os casos que você chega aqui com a família, ou sozinho, com 5 mil euros, não arruma nada, não consegue trabalho, ou não consegue... Trabalho é, né, é bem relativo, porque trabalho tem muito, né, às vezes as pessoas buscam emprego, né, mas trabalho tem. E você não consegue, velho, né, o dinheiro, você vê o dinheiro entrando, o dinheiro saindo, porque as coisas vão aumentando os preços, você não consegue mais ir no supermercado hoje. Eu, particularmente, né, eu, minha esposa, o Gui e o Micael. Eu não consigo mais ir no supermercado hoje, eu gasto menos de 350 a 400 euros de compra. Ok, eu como bem, velho, eu gosto de comer bem, eu tomo minha cervejinha, eu compro as coisas que tem que comprar, eu não meço pra essa questão, tá ligado? Mas eu gasto lá, deixo lá 400, pouco, mês. E aí tem outras questões, meu filho, meu filho toma leite. O leite que ele toma é 13 euros, 13 euros, uma latinha de 400 gramas, né? Ele toma duas a cada cinco dias, então no final do mês é mais de 200 e tal euros, ele só de leite, né? Então tudo isso você tem que contabilizar, gente. O pessoal vê a nossa festa, a nossa jantar fora, vê as coisas que a gente conquista, mas não vê o nosso corre, né? Então eu tenho, assim, eu não venho fazer hora extra porque eu quero, eu venho fazer hora extra porque eu preciso, né? Então, cara, muita atenção a essa questão financeira. O financeiro, ele bate, bate com força, tá? Se você não estiver preparado, você vai passar perrengue, e aqui não vai ter tio, não vai ter amigo, nem aquela pessoa que te estendeu a mão no começo, né? De repente ela não consegue te estender por muito tempo, porque acaba pesando também pra ela, né? Então venham preparado financeiramente, coloquem os acabamentos de vocês, tá? Ah, mas eu assisto um canal que fala que tem renda de 300 euros. Ok, pessoal, você encontra. É difícil? Muito, muito difícil, tá? Muito difícil mesmo. Mas você encontra. Só que eu vou falar com vocês, a concorrência é muito alta e talvez você não apareça pra você. Entenda que a cada 100 casas, 5 são de 300 euros. Pode ter certeza absoluta do que eu tô falando. E isso eu posso bater no tempo pra vocês. A cada 100 casas. E será que você vai achar uma dessas 5, né? No meio de tanta gente que tem aqui em Portugal, no meio de tantos portugueses que procuram essas casas também, no meio de tantos imigrantes que já estão aqui há anos, já estão totalmente estruturados. Então, questão financeira, velho. Presta muita atenção pra não deixar isso aí fazer você voltar pra trás, beleza? Bom, pessoal, outro detalhe também, e eu até acabo sendo um tanto redundante, né? Nessa questão do planejamento, pessoal. Pois é. E o planejamento engloba você saber filtrar o que você escuta aqui no YouTube ou aqui nas redes sociais, né? Cara, se vocês acham que o que eu falo com vocês não é algo, né, sincero, ou se eu tô falando pra encher linguista pra vocês, ok, pessoal, entendeu? Vocês não precisam assistir o vídeo, né? Vocês não precisam dar live, não precisam seguir o canal, né? Agora, se vocês acreditam no que eu tô falando, ok. Eu acho importante porque, cara, eu tento passar um tanto quanto a realidade, velho, né? Eu quero que vocês venham pra Portugal também, pra ter uma condição de vida melhor, né? Do que vocês têm, às vezes, no Brasil. Só que eu não posso chegar pra vocês e te vender um mundo de sonhos, porque não é, né? Então, o meu canal não pode ter uma edição muito boa, às vezes pode estar fazendo um barulho aí que lá no fundo tem pessoal trabalhando, né, capaz de navio, e aí, às vezes, é o tempo que eu tenho pra gravar um vídeo e não consigo, né, trabalhar de uma forma tão mais profissional. Tem muita gente, às vezes, que, né, que edita muito bem o vídeo, se arruma todo, vai em lugares bonitos, históricos. Pronto, eu, né, não sou um pouco mais largado nisso. Eu prefiro, às vezes, né, que o que eu falo pra vocês tenha um pouco mais de embasamento, um pouco mais de peso do que o que vocês estão vendo lá atrás ou se minha cara tá feia ou tá bonita. Eu acho que o mais importante é o conteúdo que eu tô passando pra vocês. Então, atenção aos youtubers, atenção aos influencers. Já fiz vídeo aqui no canal sobre isso. Muita atenção, tá? Porque não é aquilo que, às vezes, que passam, velho. Eu assisto alguns youtubers pra ver como é que tá. Meu nicho é igual o deles, então a gente faz, sim, um bom ansiamento de como é que tá o canal, de um tema bacana que dá pra trazer pra vocês, né, alguma ideia de temas. Todos eles fazem isso, então é normal a gente fazer isso também. E eu vejo muita atrocidade, velho. Eu vejo muito absurdo. Vejo pessoas, né, pra ganhar um like, pra ganhar um inscrito, velho, falando que Portugal é a galinha dos ovos de ouro. Você vai chegar em Portugal e vai ser rei. Entregado que você vai chegar aqui, igual eu já falei em várias vezes, de andar de BM de um dia pra noite e morar em mansões e... Cara, não é dessa forma, gente. Pelo amor de Deus. Acreditem no que eu tô falando pra vocês. Não é dessa forma. Tomem atenção. Tomem atenção. Se planejem. Filtrem o que vocês escutam na internet. A internet hoje é uma ferramenta muito boa. Mas ela pode tanto favorecer você pro bem quanto pro mal, né. Pois qualquer um pode criar um conteúdo no YouTube, jogar lá qualquer merda e tá tudo certo, né. Desde que as pessoas assistam, pra ele que se lasque o restante, né. A intenção de muitos é like. Mais nada. Mais nada. Né. Então, tipo assim, eu posso fazer um vídeo pra vocês falando de só coisas boas de Portugal. Vem pra cá, que é tudo perfeito, as talhas lindas, preços baratos, sei lá o quê. E chega aqui e você vai ver que não é isso, mano. E do que valeu eu ter criado um canal pra falar de Portugal pros imigrantes brasileiros e que, na verdade, foi tudo, né, balela, né. Foi tudo mentira. Foi tudo uma forma de ganhar engajamento, véi. Tá ligado? Então, filtre bastante, pessoal. Entendeu? Vocês, eu creio, pessoal, os brasileiros são muito inteligentes. São muito espertos, nós brasileiros. E, cara, não se deixe cair nessas coisas, véi. Por favor. Eu vejo pessoas, às vezes, quase idolatrando certos youtubers, véi. Que, quando você assiste o vídeo, você só vê... É uma palavra que eu não vou poder falar, mas só vê isso, véi. Muitas vezes você quer alugar uma casa, mas você ainda paga alguém pra fazer um relocation pra você, mas não quer buscar informação. Muitas vezes você paga alguém, um advogado, pra entrar com o processo pra você, pra tirar a residência. Mas você não quer buscar informação. Pessoal, peguem os vídeos aí no YouTube. Não só os meus, pessoal, tá? Eu falo de qualquer YouTube, que YouTube é algo tão vasto, né? Que há informação pra todo mundo, há espaço pra todos. Peguem os vídeos, assistam. Assistam uma, duas, três vezes. Assistam o meu canal, assistam o canal do Fulano, do Ciclano, do Deutrano. Comparam as informações, vê se todos ali falam minimamente algo parecido, né? Pra vocês terem realmente a certeza daquilo que vocês estão fazendo, tá? Parem de gastar dinheiro, pessoal. O dinheiro que vocês vão precisar vai te fazer falta aqui em Portugal. Parem de gastar dinheiro com coisas que você mesmo pode fazer. Busque informação. Não seja preguiçoso. Não queira as coisas mastigadas. Porque essa pessoa, às vezes, quer as coisas mastigadas. Ah, eu tenho dinheiro aqui, vou pagar pra tudo. Quando chegar aqui, já tenho um documento, já tenho uma casa, tá bom. O cara não vai durar, mano. O cara não vai durar. Pode ser que dure, mas, bicho. Porque vai ser difícil e a primeira dificuldade que você tiver, você vai desistir. Por mais do investimento que você fez. Então, ah, Diego, mas é melhor ir pro caminho mais difícil? Eu acho que sim, cara. Não é o caminho mais difícil. É o caminho que você não vai gastar e que você vai estar por dentro daquilo que você tá fazendo. O que adianta, velho, você pagar alguém pra tirar seu NIF e você nem saber pra que serve o NIF? O que adianta, velho, alguém tirar o seu título de residência que você não sabe nem qual documento você precisa? Você vai pagar pra renovar? Você sabe onde é que tira? Você sabe o poder que tem o título de residência? O que você pode ou não fazer com ele? Cara, busque informação. Busque informações. Mas muito cuidado com as informações que vocês buscam. Filtrem. Pessoal, se você ainda não segue a gente na nossa rede social, Eu vou deixar passando aqui embaixo, tá? Vem pra cá, ponto oficial, nosso Instagram. Lá tem informações diárias pra vocês, que vocês podem, né, tá tirando as dúvidas, né? Tem lives, tem... Cara, tem todas as capas de vídeo, você pode conferir todos, assistir várias vezes se quiser. Mandar perguntas pra gente, a gente tá sempre respondendo na medida possível, tá? E se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no nosso canal. Ajuda a gente a bater no orçamento de 10K, tá? Conto com vocês. Cada inscrito é muito precioso pra gente, pode ter certeza, tá? Eu fico muito feliz quando eu vejo lá mais um, mais dois, qualquer um, velho. Todo inscrito pra gente é muito, muito gratificante. Tá bom, pessoal? E Nadia seria capaz se não fosse vocês. Então, eu tô aqui pra agradecer vocês. Valeu? E por último, pessoal, mas não menos importante, é a questão das pessoas, dos brasileiros, quererem as coisas tudo mastigado, né? Cara, não seja um preguiçoso, tá? Não seja um Nutella. Busque informação, né? Então, você que quer mudar de país, você não tá mudando de rua, não tá mudando de cidade, nem de estado. Você tá mudando de um país com uma cultura totalmente diferente. São 11 mil quilômetros de distância. Você tá saindo da América do Sul pra vir pra Europa. Cultura é diferente, as leis são diferentes, o clima é diferente, a moeda é diferente, a língua é diferente, tá? Tudo é diferente. Você tá mudando a sua vida da água pro vinho. Então, nada mais normal e nada mais que obrigatório é você buscar informação, tá? Informação é a palavra pra tudo, né? Informação é a palavra-chave, cara. Você precisa buscar a informação, né? Pra você não ter que pagar por isso, né? Muitas vezes, você, às vezes, quer tirar um NIF. E aí, paga pra alguém pra tirar o NIF, mas você não busca a informação.